Eu fiquei de falar pra vocês sobre ligas acadêmicas e alguns assuntos relacionados também. Primeiramente, meus manos, pra quem nunca ouviu falar, ou às vezes tá na faculdade, mas não conhece ainda, o que são ligas acadêmicas? Uma organização dentro da faculdade que é feita pelos próprios alunos. Normalmente tem um professor orientador que coordena todo o projeto da liga, mas é como se fosse uma empresa mesmo, regida pelos alunos. E vai ficar esse barulho, essas araras, esses pássaros aqui de fora, barulho lá de fora, enfim, isso aí vocês relevem. E, meus manos, normalmente tem atividades extracurriculares, que é organização de congresso, estágio e afins. Fendo bem sincero pra vocês, quando eu tava na época da engenharia, eu não me lembro de ter visto ligas acadêmicas da engenharia, até porque na época lá eu não era muito ligado a essas coisas. Eu conheço mais isso em relação a cursos da área de saúde. E alguns exemplos de algumas ligas acadêmicas pra vocês poderem entender melhor. Por exemplo, a liga de cirurgia, liga de atendimento pré-hospitalar, liga de cardiologia, liga de endócrino, liga de urgência e emergência, etc. O que essas ligas costumam fazer, meus manos? Normalmente organizar congresso que são relacionados ao tema da liga em questão. Estágio também, a maioria delas costuma ter estágio, onde o aluno de períodos bem iniciantes começa a ir pro hospital. No caso da medicina, no caso da enfermagem também, ir pro hospital, também começar a estagiar, começar a atender paciente. No caso da odonto, começar a atender paciente também e começar a fazer as coisas na prática. Normalmente antes do tempo que o curso iria disponibilizar. O que eu lembro muito que eu consigo assimilar, assim, de comparação da época da engenharia, eram as empresas júnias e os projetos também. Por exemplo, eu quando estava aqui, eu participei de uma equipe de baja, que é um carrinho off-road, uma equipe de eficiência energética. E são coisas que se assemelham bastante às ligas acadêmicas dos cursos de saúde. Qual que é o ponto disso, meus manos? Antes de eu entrar na questão das bolsas que eu falei com vocês, como é que consegue, como é que é a iniciação científica e afins. Mas a grade curricular do curso, todo mundo vai fazer. Todo mundo que ainda é no curso vai fazer, vai cumprir aquilo, vai formar com aquilo na bagagem. E isso que eu estou falando com vocês aqui, até para reforçar um ponto defendido pelo nosso querido monstro Renato Cariani. Vocês acompanharam uma série de histórias que ele fez sobre buscar o diferencial. Exatamente isso é buscar o diferencial. Grande maioria dos casos, meus manos, esses projetos, essas ligas não vão te remunerar, mas vão te dar uma experiência que você só iria ter depois de formado. Ou no final do seu curso, você vai encontrar que você já vai estar fazendo seus contatos, que vão ser uma das coisas mais importantes na sua formação profissional. As pessoas que você conhece, as pessoas que você consegue contribuir com elas e que podem contribuir para você. E isso vale ouro, meus manos. Aí vocês vêm e me perguntam, tá bom, Psyco, sabendo disso tudo, mas como que eu faço para entrar nessas coisas? Primeiro, meus manos, normalmente quase toda faculdade costuma ter a central, onde trata os assuntos, diretórios acadêmicos, administração, sempre tem um lugar assim. Se você tem costume de chegar na facul, dar entrada para a sala da sala, ir embora para casa, comece a mudar um pouco esse costume. Vai conhecer sua faculdade, vai conhecer a central, vai conhecer aonde costumam ficar os projetos. Lá costumam ter coisas, atividades extracurriculares para você fazer. Nem sempre remuneradas, mas sempre valem muito a pena. E essa dica, meus queridos e minhas queridas felas, não vale só para quem já está na faculdade, vale principalmente para quem está entrando agora, já começa desse jeito, buscando as atividades por fora. Não só chegando da sala, não só aula, busquem coisas a mais também. E uma coisa importante, sempre vai ter aquelas pessoas que elas vão querer desmerecer a sua busca por conhecimento diferenciado. Que vão falar, mas por que você está procurando isso agora? Você ainda está no período tal, vamos dizer assim. Ignora essas coisas, busque informação. Informação não é excesso, você não está lotando um HD. Inclusive, uma observação rápida aqui, hoje saiu a nota do Sisu para a galera e meus manos, meus queridos e minhas queridas felas, vou continuar falando. Desejo uma excelente caminhada para todos vocês, que tenha dado tudo certo e que vocês consigam entrar no curso dos sonhos de vocês. Mais um adendo também, se não tiver dado certo esse ano, não desanime, se não conseguiu a nota que você queria, não desanime. Tempo é amadurecimento. Muitas vezes a gente entra no curso na hora que é para a gente entrar, e eu digo isso por experiência própria, não se prendam a tempo. E saindo um pouco desse ponto, entrando naquela questão já das bolsas e das iniciações científicas que eu falei com vocês, que tem lugar que sobra. Como assim, psico, sobra? Eu vou explicar para vocês agora. Bom, meus manos, hoje em dia está um pouco mais complicado. De fato, esse lado das bolsas de iniciação científica perdeu um pouco de apoio do governo, mas ainda assim dá para encontrar muita coisa boa indo atrás dos professores. Não sei qual está o valor exato de uma bolsa de iniciação hoje em dia, mas na época que eu fazia era coisa de R$420,00 para uma carga horária de 20 horas semanais, se não me engano. Não é muita coisa, mas comparado com o tanto que aquilo vai agregar para o seu currículo, é uma remuneração interessante. E um adendo também, meus manos, que essa carga horária é nominal. Você nem sempre vai precisar desse tempo todo para você conseguir cumprir as suas tarefas da iniciação. Muitas vezes, com muito menos tempo, você consegue cumprir. Aí se torna mais interessante. Para o pessoal que está chegando agora na facul, que não tem alguma matéria relacionada na grade curricular, vocês me perguntam. Tá bom, que diabos é uma iniciação científica? Eu vou explicar para vocês aqui de maneira bem simples. Normalmente é um projeto, um projeto de pesquisa que você pode fazer ensaios diferentes, ou relatos de casos. Enfim, você consegue fazer algum projeto com a finalidade de tentar publicar um artigo, alguma coisa. É uma produção científica que você faz. Por exemplo, tem um tempo que na facul que eu fiz um trabalho com o pessoal que a temática foi sobre Alzheimer, o estado da arte. O que quer dizer o estado da arte? Qual é a convergência das informações pesquisadas atualmente? Um exemplo de iniciação científica. Agora, outro exemplo também, na época da engenharia, quando eu estava na equipe de eficiência energética, eu tinha uma bolsa de iniciação científica com um tema diferente por causa de um projeto que eu estava. Que, por exemplo, era relacionado ao reaproveitamento de resíduos de queima de alto fornos. Isso na época da engenharia. Enfim, são projetos de pesquisa que você faz. Todos esses se enquadram em uma iniciação científica, vamos dizer. Por que eu falei com vocês que tem caso que sobra bolsa? Porque normalmente tem professores que estão conduzindo pesquisas, que nessas pesquisas que eles estão conduzindo, eles estão precisando de pessoas para ajudar nesse projeto deles. Algumas vezes, professores que estão fazendo um mestrado, estão fazendo um doutorado, alguma coisa do tipo, que estão conduzindo alguma pesquisa, eles têm direito a alguns bolsistas e tal. Só que esses professores não vão chegar na sala oferecendo, gritando o que tem em bolsa. Até porque eles precisam pegar aqueles que se enquadram como os melhores e os diferenciados para isso. Só que eles normalmente não costumam abrir tantos processos seletivos para isso, né? Por mais que sejam divulgados editais. Quem normalmente tem preferência para isso? Quem busca as coisas por fora? Aqueles alunos que buscam conhecimento por fora, que estão ali, que conhecem os professores, que já estão fazendo os contatos dentro da faculdade. E meus manos, por incrível que pareça, isso não depende tanto sim da sua média global. Não pense que, por exemplo, minha média é global, minha média não é tão absurda assim, então eu não vou conseguir nada. Muito pelo contrário. Isso depende muito mais do quanto você busca. Os professores veem muito mais o quanto você está disposto a ir atrás das coisas. Então, meus queridos e queridas felas, tentem botar uma coisa na cabeça de vocês, que a faculdade, por mais que vocês estejam nela e que ela tome muita parte do seu tempo, ela não deve ser a única coisa que você faz, porque todo mundo já vai sair formado com aquele currículo. Busque o diferencial. Teve uma ideia de pesquisa, uma ideia de projeto? Conversa com o professor, muitas vezes vocês conseguem montar um edital, montar uma pesquisa e talvez até conseguir uma bolsa remunerada pra isso. O que não dá é pra ter ideias com potencial e ficar quieto. Na faculdade, meus manos, ninguém vai te oferecer as coisas de bandeja, ninguém vai te dar as coisas, um amigo seu não vai chegar e te entregar uma oportunidade boa. Vai atrás das coisas por si só. Comece a se acostumar assim desde ali. O mundo, meus manos, o tempo inteiro está precisando de pessoas boas naquilo que elas fazem. E não adianta você ser uma pessoa boa no que você faz se você não souber apresentar isso pros outros. Então corre atrás, saiba se apresentar, saiba falar das suas ideias, saiba fazer contato. Essa questão de se apresentar, de falar sobre você, procura no destaque dos stories aqui sobre dicas de estudo. Aquela dica, aquela forma de estudo te ajuda muito nisso. Te ajuda a pegar uma oratória muito melhor. Meus manos, pra fechar, seja cara de pau. Seja cara de pau. Ninguém no mundo tem a obrigação de te adotar e descobrir seu potencial. Então você tem que ser cara de pau pra você conseguir tomar o seu lugar, o lugar que te pertence. Você vai ser julgado por isso. As pessoas vão apontar o dedo pra você e as pessoas que normalmente não conseguem fazer isso vão querer te desanimar. Lembra do que eu tô falando, bota o que eu tô falando na sua cabeça e segue independente de críticas que você receber. Pode parecer meio assustador muita coisa assim de uma vez só, mas tentem aos poucos as coisas que eu falei aqui. Vocês vão ver que antes mesmo do que vocês imaginam, vocês vão estar muito mais habituados a esse mundo e vocês vão ver como é que abre uma porta imensa de oportunidade. Vamos colocar em números, meus queridos e queridas felas. A faculdade, ela tem mil pra te oferecer. Ela te entrega cem no período e te cobra dez pra você ser aprovado e passar normalmente. Esses novecentos e noventa é o que estão ali te esperando. Pra você ir buscar a hora que você bem entender. Então o que você tá esperando pra você ir lá e buscar o que é seu, meu querido fela e minha querida fela? Manos, hoje eu tô muito falante de novo e é isso aí. Esses vídeos eu vou fechar por agora. Eu vou continuar dando essas dicas pra vocês, vou falar de fenograma de estudo, dicas, como é que eu fiz. Tudo isso eu vou continuar falando por aqui, só continuar acompanhando. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma com esses vídeos, ajudar vocês, motivar, trazer aquele ânimo de volta, manda pra aquele amigo seu que tá desanimado ou tá assim um pouco de norte, pra aquela amiga sua também e é isso aí. Um milhão de coisas pra contar aqui, pra trazer pra vocês de novidade, de coisa interessante, legal. E é só ficar de olho aqui. E meus manos, valeu a todo mundo pela atenção, pelo tempo que vocês gastaram aqui pra ouvir nós. E é isso aí, tamo junto e vamo nessa!